Fala galera, eu sou o Cairo Silva e hoje com mais um vídeo de dicas para vocês. Se você tem ou pretende ter um iPad antigo como esse cara aqui, já se prepara para o seguinte. A maioria das versões atuais de aplicativos não são possíveis de ser baixadas diretamente pela App Store. Esse cara aqui é um iPad de 2011 e 2012, ou seja, bota tempo nisso. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar duas maneiras de baixar aplicativos para iPads antigos sem muito trabalho. Ah, e no final eu vou deixar uma dica bônus, hein? Já sabe, sem enrolação, bora para o vídeo. Rapidinho, antes de começar, se você acha que esse tipo de vídeo vai te ajudar ou vai ajudar alguém que você conhece, já senta o dedo no like porque é assim que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai espalhar ele para mais pessoas. Bom, então a primeira forma de você conseguir instalar esses aplicativos no iPad é caso você não tenha um iPhone ou qualquer outro dispositivo da Apple, você vai ter que usar o iTunes da versão desenvolvedor. Até 2019, a Apple disponibilizava no seu site essa versão para download. Agora ela mudou toda a interface de aplicação para desenvolvedores e ela acabou com essa opção. Mas eu estou deixando o link aqui na descrição para o download para o Windows nas versões tanto 32x quanto 64x. Bom, então aqui olhando na tela, depois que você fizer o download e instalar, eu vou procurar aqui o aplicativo do iTunes. Bom, ele abriu aqui como vocês estão vendo e vocês vão, a primeira coisa a fazer é logar na conta de vocês. Eu vou iniciar aqui então uma sessão. Vou digitar o meu ID. Bota a senha. E inicia a sessão. Ele vai começar, ele vai acessar a sua conta da Apple através do iTunes. Pronto. Está logado. Você consegue visualizar aqui, abrindo aqui, clicando em conta. Então aparece aqui as suas informações e a visualização da sua conta. Show. Parte 1 foi resolvido. Bom, como é que você vai fazer agora? A versão desenvolvedor, ela habilita aqui nessa aba onde aparece livros. Está vendo aqui em cima? A opção Apps. Uma coisa que o iTunes comum não faz. E aí é aqui que começa o pulo do gato. Você vai clicar ali em Apps. E vai procurar, então, aplicativos que você queira baixar no seu iPad, enfim, no seu dispositivo da Apple mais antigo. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver. Vamos ver o TikTok. Vou clicar aqui. E aqui tem a opção, ó. Baixar. Ele está baixando. Vou procurar aqui algum outro aplicativo que me interesse. Deixa eu dar uma olhada aqui. WhatsApp, talvez. Vou arredicar aqui no Google Drive. E vou clicar. Baixar também. Bom, feito isso, a gente vai ter que voltar agora lá para o nosso iPad para terminar de fazer a configuração. Bom, agora então a gente vai voltar no nosso iPad e vai lá na App Store para conseguir baixar esses aplicativos. Então eu vou abrir aqui a App Store. E em vez de procurar aqui em cima pelo aplicativo, eu vou na aba Compras. Nas Compras, quando eu clicar aqui, todos os aplicativos em que eu, lá no meu aplicativo do iTunes, eu clicar para baixar, eles vão aparecer aqui como uma opção. Nesse caso aqui, eu tenho uma série de outros aplicativos porque essa é a minha conta principal da Apple. Então nessa conta, eu já tenho os aplicativos que eu tenho no iPhone, no Mac e em outros aparelhos. Mas aqui eu vou buscar lá pelo exemplo, que no meu caso foi do TikTok. Então eu estou aqui, aparece o TikTok. Eu vou clicar nessa nuvenzinha com uma seta e ele vai me perguntar. Deseja baixar a versão compatível mais recente? Essa versão do TikTok não é compatível com esse dispositivo. O que ele está me dizendo? A versão mais recente não é compatível. Então ele vai buscar a mais recente compatível nesse caso. Eu vou baixar e vou aceitar. E ele vai começar o download. Também vou usar de exemplo aqui o OneDrive. Para a gente ver como é que fica. No mesmo caso, ele aceitou. Deixa eu ver se eu acho o Word aqui. O Word está aqui. Também vou baixar o Word. Vou esperar ele terminar de baixar. Vou voltar lá para a aba principal. Enquanto ele faz o download. Uma coisa que eu queria saber de vocês é, comenta aí embaixo. Qual aplicativo você queria saber se ele roda ou não na versão do iOS que você tem? Bom, está aí. Então os aplicativos estão baixados. Agora você vai ter que testar, na verdade. Para ver quais aplicativos, ainda que ele baixe, são compatíveis e que são possíveis de serem rodados pelo seu iPad. E a versão que você tem do iOS instalado. Dois alertas aqui também são importantes. O primeiro é, cuidado com aplicativos que guardam informações sobre você. Principalmente com o banco, e-mail e outros. Por serem versões antigas dos aplicativos, pode ser que alguma falha de segurança exponha suas informações e seus dados a terceiros. Então cuidado. O segundo ponto é, baixar o aplicativo não é garantia que ele vai rodar no seu iPad. Muito menos vai rodar com desempenho satisfatório. Bom, a segunda maneira, gente, é a mais fácil. Caso você tenha outro dispositivo da Apple mais recente, como é o caso desse meu iPad mini aqui, mas poderia ser um iPhone, enfim, qualquer outro aparelho. Basta você usar a sua conta desse aparelho. Baixar os aplicativos que você quer usar nele normalmente. Caso você não queira, basta você apagar daqui, mas com certeza ele vai ficar salvo lá na sua App Store, como uma compra já realizada. E aí, ambos aparelhos com a mesma conta, você consegue simplesmente entrar nesse daqui, clicar e baixar o aplicativo. Simples, fácil, sem precisar instalar nada, sem precisar de computador. A dica bônus é, eu estou montando uma tabela com os aplicativos mais usados em produtividade, em desenho e para outros fins, e nessa tabela eu digo qual a versão do iOS que ele roda e se ele está rodando ou não, por exemplo, nesse meu iPad 2 aqui, que tem a versão do iPadOS 9.3. E eu vou completando ela ao longo do tempo, conforme vocês perguntarem aqueles aplicativos que forem mais importantes e relevantes para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que essa dica tenha ajudado você e outras pessoas, a gente se vê no próximo vídeo, fui!